Quantos tempos será que você vai aguentar? Vestir essa camisa larga com cola de bambu Esse anel enferrujado no seu dedo Que você pensa que dá medo, mas eu juro que não dá E de menina você troca, toca sua bossa nova E faz clips pra tentar impressionar Toma isso com um tambor vermelho Tudo é senão, passa tempo até você se enjoar As vozes da tua cabeça dizendo que tá tudo bem assim Mas eu acho injusto mentir pra você Do jeito que você mentiu pra mim Você não é o Jômei, relaxa Você não é o Jômei, relaxa Você não é o Jômei, relaxa Você não é o Jômei É obcecado por clube da luta Nunca se interessou pro futebol É o cara que toca em toda festa Os mesmos quatro acordes de Wanderthal Gente, menina você troca, toca sua bossa nova E faz clips pra tentar impressionar Toma um whisky se olhando no espelho Meu Deus! As vozes da tua cabeça dizendo que tá tudo bem assim Mas eu acho injusto mentir pra você Do jeito que você mentiu pra mim Você não é o Jômei, relaxa Você não é o Jômei, relaxa Você não é o Jômei, relaxa Mas eu não é o Jômei, relaxa Mas eu não é o Jômei, relaxa Mas eu não é o Jômei, relaxa Jômei, relaxa